Então, bom dia, hein? Oi! Ó, gente, hoje o filho é assador, ó. Aí a carinha pra nós, ó. Ó. Ah, que legal. Nosso almoço de domingo hoje. O marido foi viajar, tá lá pro Chile. Aí o filho vai assar uma carinha pra nós. Né, filho? Tudo de bom aí, gente. Tudo de bom. E o sol hoje, ó. Que sol bonito, ó. Tá um calorão hoje. Graças a Deus, né? Liga o meu rádio. Tia, calma. Tia, calma. Ele tava escutando música aqui. Tá um bom dia, filho? E a pipi tá ali. Tá um bom dia, Felipe? Oi, Felipe. Ó, gente. O meu jardim aí e as princesas aqui, ó. Vanessa. E Andressa. Aqui, esperando a carninha assar lá. A carne aí pronta. Nossa, eu adorei. Aí a carninha, ó. Já vamos almoçar. Dá um oi aí, filho. Oi. Aí, pessoal. Já estamos almoçando. Almoço de domingo, aí, ó. Maravilhoso. O marido tá viajando. O marido tá viajando. E aí, ó. E aí, ó.